Tristeza, irritação, desânimo é, sim, um dos sintomas da depressão. A perda do prazer também é um grande sintoma de depressão. Se você perde o prazer das atividades habituais, por exemplo, se você gosta muito de jardinagem, você perde o interesse, sim, é um sintoma. Se você perde o apetite ou ganha em peso, comportamentos muito disfuncionais, muito diferentes dos habituais, também, sim, é um sintoma. Sono, perturbação de sono. Pessoas com depressão têm tendência a aumento de pensamentos negativos. Oi, pessoal, eu sou Rosana De Cleva e para mais dicas como essa, se inscreva no canal. Tchau, tchau.